Em um dia de muito frio, foi assim que Hidrolândia nos recebeu. Estávamos diante de um espetáculo. A névoa de fumaça parecia ser o cobertor das águas do lago da cidade. A cidade tem encantos que são desconhecidos, até por quem já tenha visitado. É a terra das águas. Banhada pelo rio Dourados, o município com pouco mais de 20 mil habitantes tem várias cachoeiras. Uma delas é conhecida como a Cachoeira da Clotilde. Um lugar frequentado principalmente aos finais de semana por quem gosta de praticar trilhas. Não paga nada. Como retribuição, é só deixar o lugar preservado. Para mim, isso aqui é um descanso. Quando a gente vem para cá, quando eu junto, minha turma, a gente vem, é para recarregar as baterias mesmo. Sair daquele estresse do dia a dia da cidade e estar na natureza, é assim, é muito bom. Águas geladas e revigorantes caem sobre a pequena lagoa, cercada pela natureza e por uma história centenária. Há aproximadamente 150 anos, era desse lugar que nascia o povoado de Santo Antônio das Grimpas, o primeiro nome de Hidrolândia. Aqui funcionava uma serraria movida pela força da água. Tinham várias serras, passavam as toras de madeira por aqui e se tornavam pilares e vigas, que seriam usadas na construção das primeiras pontes ao redor do município. Essa estrutura é a mesma do passado, mas existe um plano para o futuro, o de revitalizar esse lugar e criar um memorial ao fundador da cidade. Antônio Correia de Araújo é o antigo dono da fazenda, em que a Cachoeira da Clotilde está localizada. Ele foi prefeito depois da segunda emancipação de Hidrolândia, um homem que enxergava longe o potencial do município. Dali fomos conhecer o cerrado que cerca Hidrolândia, lugar preferido de milhares de ciclistas. A trilha do Morro Feio, que não tem nada de feio, está entre as melhores, com percursos de todos os tipos. Fáceis e mais difíceis são subidas, descidas, pedras, cascalhos e, claro, paisagens. Um bioma em total transformação, com cor de savana e que revela em um só lugar fragilidade e força. É maravilhoso, você pode curtir, se cansar a mente um pouco do serviço, da correria dia a dia. Três vezes na semana ou quatro vezes na semana, de 70, 60 quilômetros. Estudo, estudo. Se deixasse, quer ir mais. O Morro Feio está dentro do Caminho dos Jatobás, um projeto que envolve as trilhas mais atrativas dos amantes do ciclismo. É um percurso longo, tem mais de 270 quilômetros. O Caminho dos Jatobás está entre os maiores percursos da América Latina. O acesso à Cafurna está dentro dele também. Outra trilha muito queridinha por quem faz caminhadas ao ar livre. Tudo muito lindo, eu adorei passar pelos lugares diferentes, porque às vezes a gente é daqui da região e não conhece tanto, não tem familiaridade com o lugar. E é muito bom a gente ir se conectar com o lugar onde a gente nasceu. E se é de adrenalina que o turista gosta, hidrolândia também tem. A canoagem é um dos esportes praticados no Rio Dourados. O Silvio é o secretário de turismo de Hidrolândia e é um verdadeiro amante da natureza. É um rio excelente para a prática do esporte, tanto quanto a canoagem, o aqua ride, o rale de boia. Ele é um prato cheio para os amantes da aventura sobre as águas aqui da região metropolitana. Quem está começando nessa aventura também é só elogios. Essa é a terceira vez que eu estou tendo contato, mas já aderi, já sou adepto da canoagem. E o que há de bom nesse esporte, durante as descidas, durante as quedas, é a contemplação da natureza, da fauna, da flora. Olha o barulho do rio passando. Uma delícia. Estamos às margens do Rio Dourados e o lazer aqui do município agrada todos os gostos. Em Hidrolândia são pelo menos 13 recantos como este, com quiosques para quem quer fazer aquele churrasquinho, alguns até com piscinas, parquinho para as crianças e até para quem gosta de acampar. O lugar é geralmente usado por famílias. Em dia de muito calor, por exemplo, só este que eu estou agora recebe mais de mil pessoas. A gente quer aumentar as piscinas de criança e fazer mais uma piscina muito grande, incomodar a 250 pessoas dentro dela, aquecida mesmo, sabe? Com um bar molhado. E se a vibe do turista é de água quente, o município conta com um complexo aquático que tem 57 mil metros quadrados. É aqui que está o maior parquinho infantil da América Latina, um lugar pertinho de Goiânia e que tem atraído milhares de famílias de todos os cantos do estado. O Arthur aproveitou até no frio. Quem tinha água? Sim. E é daqui do clube, o que você mais gostou? Dessa piscina. A água do furô pode chegar a 32 graus Celsius. É só entrar e relaxar. O barulho da roda faz parte de uma tradição que existe há cerca de 70 anos. São as fiandeiras que se reúnem toda semana em frente ao casarão centenário. Foi neste casarão que a escritora Marieta Teles Machado cresceu. Através dessas mulheres, uma arte passada de mãe para filha revive. Os primeiros capítulos desta história, cheia de memórias afetivas, começaram na roça. A gente morava na fazenda e tinha os mutirão nas fazendas e a gente levava a roda, outros levavam a caixa de algodão cardado e era durante a mutirão, a gente é fiandeira lá, a gente enfiava, depois à noite tinha o bailão para nós. É um processo que tem que saber fazer, porque senão não forma também não. Aí tem as cobertas que é de balão, tem as cobertas que é laranja partida, tem as cobertas que é estrelinha do céu, então tudo é formado lá, mas tem que começar tudo desse começo aqui. O olhar centrado, enquanto mãos e pés habilidosamente trabalham em sequência. Pisa no pedal, passa o fio da trama e junta, assim por muitas e muitas vezes, até centímetro a centímetro, os fios darem forma a cobertas, tecidos de roupas, tapetes, centro de mesas. A gente escolhe o desenho, o que a gente escolheu, a gente passa ali e sai o desenho aqui, a gente faz todos os tipos de desenho aqui. Depois de todo o processo, viram essas cobertas lindas, cada uma com desenho, aqui pano de calça e a qualidade do material é tão grande que essa coberta aqui tem mais de 100 anos, dá para acreditar? Foi feita com lã de carneiro. Todo ano acontecia aqui em Hidrolândia o mutirão das fiandeiras, mas há oito anos tinham parado de fazer, em 2022 vai voltar, vai acontecer durante a temporada de jabuticabas, entre outubro e novembro. E eu posso dizer, é que o coração dessas moças aqui está só ansiedade. E nós estávamos sentindo muita falta dele, nós mais velhos, porque todo mundo gosta muito, nós todos mexemos, está acabando, né? E por falar em época das jabuticabas, Hidrolândia é a capital delas. Abrigando o maior pomar de jabuticabas do mundo, a fazenda jabuticabal já virou o patrimônio dos hidrolandenses. São mais de 42 mil pés de jabuticaba. Os primeiros foram plantados após a Segunda Guerra Mundial, em 1947. O lugar virou atração turística. A colheita cresceu absurdamente em 50 anos. Tanto que veio a necessidade de aproveitar o fruto de outras maneiras, dando início à produção do vinho de jabuticaba e após a do sorvete, geleia e de vários outros derivados. Delícias. Eu estava plantando ali a mudinha, o meu sogro chegou. Estava lá na bachada já, já tinha comprado pedaço ali. Aí ele falou assim, para que você está fazendo essa cova aí, compadre? Plantar essa mudinha jabuticaba. Mas que besteira. Plantar jabuticaba para os outros. Isso é 10 anos para dar, compadre. Falei, não, mas nós vamos chupar dela, compadre. Ah, você pode chupar, mas eu não vou chupar não. Eu morro, eu já morri há muito tempo. Aí eu marquei bem lá e, com a olhada do jabuticaba, fiquei caladinho. E chegou aí mais a minha sogra. Falei, compadre, vamos dar um passeio na chaca ali. Aí foi, não contei não. Cheguei lá para ele, estava para trazer, porque estava madurinha. Eu falei aqui, olha, chupar ele, estava no pé, que o senhor falou que estava dando besteira para plantar. Eu falei que ia plantar para nós, agora você vai chupar. Dentro da cidade, casarões construídos no século passado e com a arquitetura intacta, ainda mantém de pé histórias que talvez o futuro não tenha o privilégio de conhecer. A Hidrolândia para mim é tudo, né? Eu tenho 200 anos de Hidrolândia. Meus ancestrais povoaram essa região aqui há 200 anos atrás. Então, eu gosto de tudo, mas o que mais me chama a atenção é que, ainda que a colar, nós temos algum pontinho da tradição, né? Das festas, dos mutirões de fiandeira, as rodas caipira de vez em quando, né? Aqui em casa mesmo a gente faz uma roda de viola e isso busca as nossas tradições. Hidrolândia tem recebido investimento, principalmente no turismo e comércio. Mas ainda é pacata, sossegada, aconchegante, mesmo grudadinha, a capital do estado. É um lugar de tradição mantida, até na alimentação, os restaurantes com cardápio da roça. Comidas cozidas ao fogão à lenha atraem o cliente, não só pelo cheiro e sabor. A infância, a fazenda, é ótimo. Deve ter tudo de bom. Relembro o passado e o sabor é muito melhor. Gostoso. Demais. Voltamos ao lago. Vamos nos despedir desse município com esse pôr do sol maravilhoso. Sem filtro, como dizem por aí. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti